Oi meninas, eu sou a Marily do canal Dicas e Ideias e no vídeo de hoje tem uma dica muito legal para vocês, gente, uma dica de economia, gente, é multiplicação, nossa, é mais do que multiplicação, né, porque nós vamos transformar hoje dois detergentes em seis detergentes, gente, é muito boa essa dica, é uma dica de economia muito grande aí, né, então, vamos para o vídeo! Oi gente! Então, gente, vamos fazer a nossa multiplicação, o mansinho está ali, mansinho, olha ali, ó, ai, ai, então, gente, olha o que a gente precisa para fazer essa multiplicação, eu peguei aqui, ó, detergente Limpol, mas você pode estar usando a marca da sua preferência, tá bom? E aqui eu tenho dois litros de água, gente, olha aqui a medida aqui, ó, certinho, né, essa minha jarra, ela tem a medida aqui, é uma jarra de quatro litros, eu coloquei dois litros de água aqui, mas aí eu vou estar passando essa água para cá, porque eu vou colocar o detergente nesta jarra e vamos estar precisando de sal, já está ali o sal, gente, então, agora eu vou colocar duas colheres de sopa de sal nessa água aqui e preparar uma salmoura, gente, gente, cuidado com o sal, é uma colher de sopa para cada litro de água, mas essa colher de sal não pode ser muito cheia e nem menos demais, então, cuidado com o sal para você não estragar a sua receita, ó, vou colocando aos pouquinhos, mexendo, ainda está grosso, né, e o mansinho chegou para enxuriçar, olha, gente, tanto de detergente que dá, gente, a economia é muito grande mesmo, olha, que legal, muito bom mesmo, vale muito a pena você estar fazendo esse detergente aí na sua casa, massinho, você está vendo aqui, a gente fazendo detergente, multiplicando detergente, olha, eu estou mexendo, gente, eu estou sentindo o detergente grosso, é o sal, na quantidade certa, tá bom, é uma colher de sopa para cada litro de água, se você for fazer menos com um litro de água, é um detergente, olha, gente, que bonito que está ficando esse detergente e bem encorpado, estou quase acabando, vai colocando a água aos pouquinhos, tá bom, gente, e mexendo sempre, ó, está grosso ainda, gente, ó, está vendo, olha, e a cor, eu gostei, e eu achei legal fazer com essa daqui, esse jabuticaba, porque ele tem uma cor bem forte, né, então o meu detergente vai continuar com a cor bem legal, bem encorpado, ó, espumou bem, está vendo, olha, gente, ó, eu vou testar para vocês verem como que está esse detergente, está bem grosso, gente, olha, vou mexer mais um pouco ele aqui, agora vou passar para essa jarrinha, gente, que vai ficar melhor para mim colocar nos vidros, né, olha como está, tá, gente, olha, olha, maravilhoso, está bem encorpado mesmo, agora eu vou encher os vidrinhos, vale muito a pena, né, gente, vale muito a pena fazer esse detergente em casa, aí, gente, a marca você, é qualquer marca, tá bom, só mesmo a quantidade de água e o tanto de sal, que você tem que se preocupar aí, fazer a quantidade exata. Então, é isso, gente, olha, 6, muito boa essa multiplicação, né, gente, 6 detergente, 2 detergente vira 6, né, é uma economia muito grande, aí, agora eu vou testar para vocês verem como que ele é bom, é o mesmo detergente, gente, tá bom? Vocês viram, gente, que legal essa receita? 2 detergente virar 6, é muita economia, gente, então, faça aí na sua casa, gente, vocês vão gostar bastante, né, dessa receitinha aí, vocês viram eu testando, espuma bastante, limpa bastante, então, vale a pena vocês estarem fazendo, tá bom? Perdoa esses galos, que eles não calam a boca, gente, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dicas e ideias de tudo pouquinho aqui, tudo que eu sei, eu vou passando para vocês aqui com muito carinho, deixe o seu joinha para mim, tá bom? Quando você dá o joinha, o YouTube entendeu que você gostou do vídeo e ele vai mostrar o vídeo para mais pessoas, então, vale a pena, né, compartilhar essa dica aí, compartilhe com as suas amigas aí, seus vizinhos, tudo para ficar sabendo sobre essa receita, tá? Se inscreva no meu canal, dicas e ideias, olha aqui, gente, no último vídeo que eu fiz foi falando sobre essa selagem que eu fiz no meu cabelo, eu sou uma grisalha assumida, né, se você está entrando no meu canal hoje pela primeira vez, faço um trabalho com as grisalhas, né, tem um grupo no Facebook, onde a gente ajuda as mulheres que querem aderir o seu grisalho, estão cansadas de pintar os seus cabelos, né, então, lá o grupo é maravilhoso, cheio, assim, de mulheres lindas, uma ensinando a outra, uma apoiando a outra, uma incentivando a outra, vou deixar o link do grupo aqui embaixo, ó, né, clica aí e entra lá para você ver que grupo maravilhoso, se você estiver afim de sair da tinta, se não tiver afim, não precisa entrar não, que lá é só dicas para a grisalha, tá bom? Mas continua aqui no meu canal, que aqui, além das dicas para a grisalha, tem dicas maravilhosas como essa de hoje, tá bom? Tá bom, meninas? Beijo de manhã, que é muito difícil gravar, gente, esses galos é um converseiro danado. Beijo, tchau, fui!